Cadê lá, Henrique? Deixa eu fazer uma pergunta do meu colega aqui de entrega aqui. Vem cá. Tu gosta de mulher ou de homem? De homem ou mulher? Hã? Não, mas aí tu gosta de mulher do século passado ou do século 21? Qualquer homem. Hã? Qualquer homem. Então quer dizer que tu gosta de travespa? Tu come travespa? Ué. Por que não? Hã? Por que? Mas por que que tu gosta? Ih, mas... Agora eu te pergunto. Agora eu te pergunto. O cara que come travespa, vamo lá. É só uma hipótese. O cara que come travespa. Normalmente quando você tá entortando o pescoço da mulher, né? Que é o pescoço da girafa da mulher. Quando você erra, tem outro buraco pra entrar, né? E quando você erra no homem? Vai entrar onde? Ah, não tem como errar não. É certo o direito do cara. Quando você errar, cara, o negócio vai envergar. Acabar até de quebrar o maçarigo da gente, cara. É ou não é? É ou não é, Doquinha? É assim, hein? Não, não quebra não. Tu tá no quebra não? Não, é murcha. Inverga, mas não quebra. Inverga, mas não quebra. Hein? É. Mas tu já entortou o bichinho já? Tu tá vendo aqui? Tu já. Hein? Quantas vezes? Tu errou, tu errou. Não, não, não. Fui certo. Fui certo já. E as bolinha batendo? Vai cá. É que nem bate... É que nem bate as partes do tio rico antigo, né? Que ficava assim as bolinha batendo, né? É. Tem, tem, tem... Vai bate cá. Mas tu gosta de mulher ou de homem? Mulher. Hein? Mulher. Tu já sentou no tamburete? Mulher de tromba. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ainda não, ainda não, ainda não. Perguntei. Tu já sentou no tamburete? Não. Tem que sentar? Tu sabe o que que é tamburete? De sentar. Hein? De sentar. Tu já sentou no cepo? Não. 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 Tu nunca sentou no cepo? Pois eu sempre... Eu nasci e me criei sentando no cepo. Sentando no cepo. No cepo. É bom? E no tamburete também. Sentei no tamburete desde criança. Cepo bom. Cepo bom, né? Nunca sentou no cepo? Não, só em banco. Banco. E tamburete? Banco. Nunca sentou no tamburete? Sabe o que que é tamburete? Cadeira. Cadeira. E cepo? Cepo é um pedaço de madeira, cara. Um pedaço de madeira cortado pra você sentar em cima. Isso é cepo. Entendeu? Tu pensou que era o que? Madeira grossa? Tu pensou que era o que? Não, eu não conheço esse negócio, não. Mas tu pensou que era o que? Sou do Ceará, não, cara. Sim, mas tu pensou que era o que? Cepo. Sim, mas tu pensou que era o... Né? De madeira. Sim, mas tu sentava assim... Agora tu senta no cepo, agora. Não. Não conheço o cepo. Mas tu senta no cepo, no cepo, cara. Banco, cadeira, sofá. Valeu, rapaziada. Vou postar esse vídeo lá no meu canal. Tô ligado lá. Se inscreve lá. Compartilha lá. Sentador no cepo. Valeu. É ou não é, Doquinha? É, sim.